Bom dia, é um prazer recebê-los aqui hoje na Diretoria Estadual de Investigações Criminais. Ontem estivemos na Diretoria de Inteligência, hoje estamos aqui para que nós possamos apresentar mais um resultado de operações que estão sendo realizadas em Santa Catarina. Essa é uma operação estadualizada que foi realizada em diversos municípios do nosso estado onde estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão, quatro mandados de internação provisória e dois mandados de prisão preventiva. Tendo sido apreendidos aí um grande número de equipamentos eletrônicos que serão analisados pela Diretoria Estadual de Investigações Criminais, que tem uma delegacia, que é a Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, conduzida pelo delegado Luiz Felipe Valles Rosado, que está aqui presente e que tem contado com o apoio de outras delegacias aqui da DEIC, uma delas coordenada pela delegada Inara e outra coordenada pelo delegado Arturo Lopes, que estão em uma espécie de força-tarefa atuando nesse combate a fake news, a ameaças, a incitações ao crime, a apologias ao crime no estado de Santa Catarina, no que se refere a atentados contra instituições de ensino e cogênese. Então, a Polícia Civil tem atuado de forma preventiva, monitorado vários meios de trocas de informações, redes sociais, exatamente com esse intuito. E essa operação é resultado de uma investigação complexa da DRCI, contou com o apoio da nossa diretoria de inteligência e da inteligência também aqui da Diretoria Estadual de Investigações Criminais, ordenada pelo delegado Daniel Regis, que visa aí agir de forma preventiva, evitando que se propalem fake news, ameaças se concretizem e que incitadores ao crime e apologistas ao crime sejam punidos pelo Poder Judiciário nessa interlocução que temos com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina e com o Poder Judiciário. Sempre digo que o Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Fábio Trajano, tem atuado de forma intensa, articulada com o Ministério Público, apoiando a Polícia Civil e o Poder Judiciário de Santa Catarina, através do presidente Blase, também tem intensificado os trabalhos e solicitado aos juízes atenção plena a essas questões. Desde 5 de abril nós já fizemos investigações em 90 casos, isso não é algo inédito, a Polícia Civil de Santa Catarina já vinha fazendo diversas operações nos últimos meses, antes desse fato, 5 operações da DEM que foram realizadas contra esses indivíduos, mas nós tivemos aí diversas outras operações realizadas pela Polícia Civil de Santa Catarina, em especial das diversas delegacias que compõem a nossa instituição, e isso é importante salientarmos. E isso decorre desse trabalho intenso de policiais civis de Santa Catarina, que devem ser reconhecidos por um grande trabalho que realizam. Eu sempre digo que a instituição, ela não existiria sem os nossos policiais civis, sem pessoas que estão na ponta fazendo isso acontecer. Por isso que o meu reconhecimento aos policiais civis é de suma importância, o governador Jorginho Melo tem sido parceiro, ombreado com cada policial civil catarinense, nessa nossa empreitada e nessa luta aí de combate ao crime, fornecendo algo inédito para a Polícia Civil de Santa Catarina, que é a estruturação de um cyber lab, um cyber instrumento, para que nós possamos cada vez mais aprofundar as nossas investigações, transformá-las em casos mais profundos, mais consistentes, monitorando com computadores de extrema qualidade, com softwares de qualidade, e com storages, suites, data labs, no Estado Civil de Santa Catarina, com diversos braços. Então, esse trabalho é de suma importância, é importante reconhecer o trabalho do governador, que diariamente me pergunta como estão as coisas, a gente tem reportado a ele e feito grandes operações. Essa é uma delas, e nós, como eu disse, estamos atuando preventivamente, hoje diversos policiais civis estão em escola, sem que saibam que são policiais civis, para que nós possamos, de forma preventiva, atuarmos e garantirmos a segurança do cidadão catarinense. Então, agradeço a todos, vou passar a palavra para o delegado Daniel Regis, que é o diretor da DEC, do Estado de Santa Catarina, e tem feito com os policiais que aqui trabalham um grande trabalho. Obrigado, senhoras e senhores. Bom dia, senhores. A DEC cumpre o seu papel, a sua atribuição, de promover as investigações qualificadas no âmbito da Polícia Civil, primariamente atuando na repressão a casos em que há necessidade de investigações que ultrapassem os limites dos municípios e até mesmo de outros estados. Na data de hoje, deflagramos a Operação DEIC Presente, mostrando que a nossa diretoria não vai abrir mão de promover essas apurações qualificadas, trazendo a responsabilização àqueles que insistem, através da internet, a buscar, a promover, eventualmente, o pânico, o medo nas pessoas. A DEIC atua, obreada a outras unidades da Polícia Civil, pelo interior do Estado, cumprimos hoje mandados de busca de apreensão de adolescente infrator e de prisões preventivas, mostrando que a DEIC realmente está presente, atuante e deve permanecer cumprindo a sua atribuição, a sua missão de liderar as grandes investigações no âmbito da Polícia Civil. Há pouco, eu recebi um áudio de um amigo me perguntando, doutor Ulisses, se o filho dele deveria ou não ir para a aula hoje, por conta da data que relembra o evento nos Estados Unidos, em Columbine. O que eu disse a ele, eu repito aqui agora, já o disse em outras oportunidades. O meu filho, de um ano e dois meses, foi à aula no dia 5 de abril e de lá para cá não faltou nem um dia. Ele irá à aula hoje, como normalmente o faz, sem mudar em absolutamente nada a sua rotina. A filha do delegado-geral vai à aula. Os dois filhos do diretor de inteligência da Polícia, Civil, irão à aula. Os três filhos do delegado Luiz Felipe Rosado, titular da DRCI, também irão à aula. Nós estamos dando o exemplo, para que a comunidade saiba que, como pais, apesar das preocupações que todos nós temos, não só com o que eventualmente aconteceu, mas até com os distúrbios que a nossa comunidade vem sofrendo, com base nessas informações falsas, na disseminação desses dados, que em nada encontram respaldo nas investigações, acabam nos afetando. Então, mostrar que nós, apesar das preocupações, como gestores de segurança pública, estamos convictos de que estamos atuando de forma firme, de forma firme, em conjunto, com o apoio do Ministério Público e do Judiciário, principalmente na expedição desses mandados de busca, desses mandados de prisão, desses mandados de internação provisória, contra aqueles que têm buscado atingir a sociedade catarinense. Então, fica aqui a minha palavra, não apenas como diretor da DEI, como gestor de segurança pública, como policial civil, mas também como pai. Passar a palavra para o nosso delegado de repressão a crime de informática, o delegado Luiz Felipe Rosado. Obrigado, delegado geral, obrigado, doutor Regis. Pessoal, mais uma vez, nós estamos aqui e é importante que a gente ressalte que essas operações, elas vão continuar, mas não no sentido de que alguma coisa está acontecendo. O que eu sei, o que o diretor sabe, o que o delegado geral sabe, é o que a gente transmite para vocês nessas coletivas de imprensa. Santa Catarina é um estado seguro e assim vai permanecer. O ambiente escolar é um ambiente saudável, tem que ser um ambiente saudável e assim ele vai permanecer. Hoje, a gente vai ressignificar a data de 20 de abril como uma data que vai ser lembrada das crianças e dos adolescentes indo para a escola em um ambiente seguro. não vamos mais admitir, o governo do estado, a polícia civil, não vai mais admitir disseminação de falsas informações, disseminação do medo e disseminação do terror nas escolas. Então, fica aqui o nosso recado para essas pessoas que, como bem disse o diretor, continuam, insistem ainda em querer causar pânico e terror nas escolas de Santa Catarina. não haverá mais margem para esse tipo de conduta, não haverá mais margem para esse tipo de ação, porque desde ontem e desde hoje nós mostramos cada dia que nós conseguimos identificar, nós conseguimos chegar e nós conseguimos prender e internar essas pessoas que estão insistindo em fazer esse tipo de ação. Então, fica o recado aqui como uma forma de a gente transformar o dia de hoje num dia de paz, um dia das crianças irem à escola com segurança e ficando atentas ao que elas têm que ficar na escola e não às preocupações que têm sido geradas por essas pessoas que parecem que não têm mais o que fazer. Eu agradeço aqui a colaboração de vocês, a delegada Inara também tem participação nessa operação. Então, doutora, fique à vontade. Também tem muito o que dizer, acho que o que eu vou dar atrás, já foi bem claro e específico a respeito de todo o ponto, mas acho que é importante frisar que a gente não pode admitir realmente essas condutas de disseminação, de pânico, em todos os alunos, pais, professores. Então, é para isso que trabalhamos. Trabalho pela tranquilidade de todos e pela certeza de que nossos filhos possam continuar frequentando classes de forma tranquila e sem preocupação. e o trabalho certo também continua. Essa é só uma parte de que todos hoje a gente está buscando seguir detectando esse tipo de atitude e ameaça. Não toleramos isso. passar agora para o nosso diretor de inteligência que tem acolhado ele. Vou aproveitar para passar alguns dados assim, a diretoria de inteligência desde o... ou seja, nós tivemos o evento de São Paulo, depois o evento de Blumenau e em contato com todas as agências e principalmente com o Ministério da Justiça que por meio da diretoria de inteligência e do Cyberlab tem feito um grande trabalho com todas as agências de inteligência para que possam fazer o monitoramento em todo o Brasil. O que a gente tem por exemplo de dados consolidados o delegado-geral passou inclusive um desses dados é que a gente procura ver como está a investigação no Estado todo de Santa Catarina de maneira macro e nós tivemos para vocês terem uma ideia 98 investigações até às 5 da tarde de ontem em todas ou seja, não contam os dados da investigação essa agora mas até ontem por exemplo nós tivemos 98 investigações desde o dia 5 em todo o Estado de Santa Catarina relacionado essas fake news essas tentativas de incitação ao crime enfim então nesses casos aí a gente percebe que não só a DEIC mas todas as delegacias da Polícia Civil ou seja, todas as unidades de investigação do Estado de Santa Catarina estão realmente investigando fazendo seu trabalho a Polícia Civil fazendo esse trabalho então são 98 investigações nós temos aí dessas 98 investigações pelo menos 38 conduzidos às delegacias tínhamos 28 mandados de busca e apreensão cumpridos até ontem e também 18 pessoas daí quando eu digo pessoas adultos ou adolescentes entre presos ou apreendidos que é o caso do adolescente então a gente percebe realmente que todas as unidades da Polícia Civil no Estado todo estão abnegadas realmente para trazer a tranquilidade ao cidadão catarinense trazer a tranquilidade às escolas seria isso muito obrigado agora nós estaremos à disposição acho que faremos em pé melhor para modificar a posição vocês podem conversar com o delegado do Estado ou o delegado responsável pela investigação e com a delegada em Nara é isso tudo